Vamos lá, bebidas. Confirmado. E as carnes? Pode confirmar. Confirmado. Aqui, secadores. Confirmado, confirmado. Eu também trouxe, pode confirmar. Maravilha, tudo certo pra gente secar o Vasco no domingo. Ô galera, que bando de coisa é esse aqui? E que papo é esse de domingo? É que a gente vai comemorar os meus dois títulos. Ah, tá. Mas calma aí, o Fluminense e o Botafogo vão contigo? Não, não, o Flamengo tá falando besteira. A gente vai comemorar a minha vaga na Libertadores. Mas o Flamengo vai contigo? Ele não te odeia? Não, Vasco. Eles tão falando besteira. A gente, na real, vai... A gente vai... Ah, você sabe. Calma aí. Vocês três juntos, domingo... Ferrou. 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 Vocês vão ver o meu jogo contra o Ituano, né? Fomos pegos. Droga. Ó, Vasco, não leva pro pessoal não, tá? Vocês são brabos. Hã? Vocês vão se reunir pra torcer pra mim e voltar pra elite do futebol brasileiro. Hã? Vocês são os melhores amigos do mundo. Eu subo. Eu subo. Tá, beleza, então. Aqui, confirma pra mim se os secadores estão funcionando. Vai pra cima dele, Ituano.